Dando vida ao mundo online, é a Twisted Toys. Diga olá para a luz noturna Wakey Wakey e adeus para uma noite de sono saudável normal. Esse cara quer sua atenção 24 horas por dia, e olha que ele sabe como conseguir. Com luzes, sons, vibrações. Tem tudo a ver com o consumo e automação. E nada a ver com o seu controle. Então prepare-se para ter privação de sono, excesso de estímulos e queda de desempenho na escola. Essa montanha-russa cheia de adrenalina sai à meia-noite. Cuidado, risco de medo de ficar de fora, ansiedade e depressão. O sono é essencial para a função cognitiva do cérebro e para o desenvolvimento da criança. Nós literalmente ganhamos dinheiro prejudicando a sua saúde. Obrigado. 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 Obrigado.